A notícia deixou muita gente triste, a morte do cantor Chester Bennington, vocalista do Linkin Park. Ele foi encontrado morto na casa dele. A polícia está investigando como suicídio. E hoje, um bilhete do filho do Chester, de 11 anos, emocionou a internet. Ele deixou esse bilhete para o pai há quase dois meses, dizendo o seguinte, pai, aproveite o ensaio e ame a vida, porque ela é um castelo de vidro, fazendo uma referência a uma música do Linkin Park.